Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Olá, hoje é sexta-feira, 16 de fevereiro, e nesta edição a gente destaca. Canalavras recebeu cerca de 15 mil pessoas na Avenida do Samba e nos blocos, com muita folia e diversão. Confira as vagas de emprego disponíveis no Cine. CEMIG é incluída mais uma vez no índice Carbanclin 200. Rafael Mendonça traz o Giro do Esporte, destacando o Campeonato Mineiro, e tem ainda a previsão do tempo para sábado e domingo. Vem comigo no Facebook, Instagram, Portal de Notícias ou no nosso canal no YouTube, porque o Jornal da Cidade está começando. O Carnalavras prometeu e cumpriu, hein? Muita folia e uma superprogramação para cerca de 15 mil pessoas que participaram do Carnaval na Avenida do Samba e nos blocos. O Carnalavras não foi apenas uma festa, mas sim um encontro de famílias, como os próprios organizadores publicaram no balanço realizado na última quarta-feira. O evento que agitou a cidade foi realizado na Avenida do Samba e disponibilizou estrutura completa, que foi montada para receber os foliões. A diversão se estendeu pelas ruas da cidade, com atrações musicais, blocos tradicionais e desfiles para todos os gostos e idades. Confira agora as oportunidades de emprego que estão disponíveis nesta sexta-feira para diferentes setores do mercado de trabalho aqui em Lavras. Auxiliar de confeitaria, borracheiro, confeiteira, cozinheira de restaurante, instalador de internet, operador de caixa, padeiro e vendedor pracista. O Cine Y fica na Praça Monsenhor Domingos Pinheiro, nº 79, no Centro de Lavras. Para mais informações, acesse mg.gov.br ou ligue 3538266661. E a CEMIG recebeu mais um importante reconhecimento. Foi novamente incluída no Carbon Clean 200, ranking global anual que lista as 200 empresas de capital aberto que lideram iniciativas de soluções de transição para um futuro de energia limpa. Diversos países estão representados na edição de 2024 do Clean 200 e a CEMIG faz parte da lista ao lado de gigantes como Apple, Tesla, HP, Microsoft e Samsung. E está na hora do nosso Giro do Esporte com Rafael Mendonça. Alô, Júnior! Abraço para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Chegando com as informações do mundo do esporte, destacando a quinta rodada do Campeonato Mineiro que se encerrou ontem com a vitória do América para cima do Cruzeiro por 2x0. Um grande clássico no Mineirão, um jogo bem parelho, mas que teve o América superior no segundo tempo. Fazendo 1x0 com o Renato Marques aos 16 minutos e aos 44 o Rodrigo Varanda fechou a conta. Com isso, o América chega a 13 pontos, se isola com a melhor campanha geral do Campeonato Mineiro e depende apenas de si para terminar com esse posto. Lembrando que o time que tem a melhor campanha tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais e decidir fazer o segundo jogo da semida final com o mando de campo. Cruzeiro tem a segunda melhor campanha geral. É o primeiro colocado do Grupo A com 10 pontos, um a mais que o Tombense. E a rodada do Campeonato Mineiro já será aberta amanhã. Rodada de número 6, com o jogo entre Atletique e Pouso Alegre, às 4 da tarde, em São João del Rey. Às 4h30, o Itabirito enfrenta o Atlético em Brasília. E lembrando que esse jogo quase não aconteceu na capital federal. Havia ali alguns questionamentos em relação às condições do gramado, mas essas condições foram averiguadas hoje pela Federação Mineira de Futebol, que confirmou o jogo em Brasília. No domingo, 4 da tarde, o América enfrenta o Vila Nova no Independência. No mesmo horário, teremos o Ipatinga e o Berlândia. Às 6h, Tombense e Patrocinense. E às 6h30, o Democrata enfrenta o Cruzeiro em Governador Valadares. Falando do Atlético, a preparação foi encerrada hoje para encarar o Itabirito. A lista de relacionados foi divulgada. E a única novidade é a volta do Gemerson, que cumpriu suspensão na última rodada. Já o Cruzeiro, para enfrentar o Democrata de Governador Valadares, vai encerrar a preparação amanhã. E há a possibilidade do Nicolás Larcamon mandar a campo um time alternativo, já que o Cruzeiro vai estrear na quarta-feira contra o Souza, da Paraíba, fora de casa. Então, esse jogo acontece às 7h15, é uma viagem desgastante. O Cruzeiro pode poupar alguns jogadores. Naturalmente, já não vai ter três, uma vez que Marlon e Matheus Pereira tomaram o terceiro cartão amarelo e o Lucas Romero foi expulso no finalzinho da partida. Destacando outros estaduais pelo Brasil, ontem o Palmeiras venceu o São Bernardo por 1x0 e o Flamengo fez 3x0 no Bangu. Neste final de semana, teremos jogos importantes. No Paulistão, amanhã, às 6h da tarde, o São Paulo enfrenta o Bragantino. Já no domingo, também pelo Campeonato Paulista, às 6h, São Paulo, ou melhor, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, o derby de São Paulo, acontecendo também um grande confronto. Abel Ferreira contra Antônio Oliveira, o embate dos portugueses. O Santos vai jogar às 4h da tarde contra o Novo Horizontino. Pelo Campeonato Carioca, no domingo, também teremos clássico Botafogo e Vasco às 4h da tarde. E outro jogo que a gente destaca também no domingo é a decisão da Supercopa Feminina. Entre Corinthians e Cruzeiro acontece às 10h30 da manhã. Essas as informações do Mundo do Esporte. Nesta sexta-feira, eu volto com você, Júnior. Bom, e agora a previsão do tempo para o final de semana. Confere aí. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, o sábado será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Mínima de 19 e máxima de 24 graus. Ventos a 10 km por hora e a umidade do ar fica na casa dos 80%. Já o Domingão não será muito diferente. Amanhece nublado e também com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante o dia e a noite. A mínima de 20 com máxima de 26 graus. Ventos a 10 km por hora e a umidade do ar batendo nos 60%. E assim a gente fecha a semana, um pouco mais curta, né? Devido ao carnaval. O Jornal da Cidade volta na segunda-feira. Para você um ótimo fim de semana e até lá! A Cidade volta na segunda-feira. E aí A Cidade volta na segunda-feira.